Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês as minhas metas deste ano de 2015 Eu resolvi trazer pra vocês as minhas metas de 2015 a pedidos da Luana Lu, um beijo pra você, linda, muito obrigada pela sugestão Então, como ela pediu pra mim vir aqui no vídeo de 15 fatos estranhos sobre mim Eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse as minhas metas pra esse ano E a Lu pediu pra mim gravar esse vídeo, então eu vou contar pra vocês um pouquinho das minhas metas E o porquê eu acho legal a gente escrever nossas metas, escrever nossos sonhos Colocar tudo no papel Bom, vou começar falando aonde eu anotei minhas metas, né Eu anotei minhas metas nesse caderninho aqui Super fofo, que eu comprei na Daiso Aquela loja que você compra tudo por R$6,99, sabe Então eu comprei lá e ele é assim, ó, em branco Você vai escrevendo E esse caderninho aqui eu uso pra escrever coisas do blog Então aqui é meu caderninho de organização também Eu vou mostrar bem por cima, gente, porque eu quero fazer um vídeo separado, tá Então aqui eu coloco todas as minhas ideias de vídeos, de posts que eu já fiz, posts que eu tenho que gravar Eu coloco esses post-its aqui também Então, ó, tudo assim E agora no ano de 2015 eu coloquei tipo uma linguinha assim Separado de 2014 pro 2015, né, porque eu não usei o caderno todo E aqui estão as minhas metas É uma lista bem grande Tem aqui E aqui atrás Essa parte aqui Eu não vou falar todas pra vocês, mas Porque são muitas E algumas são até meio bobinhas, mas Tipo, voltar a malhar Esse ano, mas eu vou contar assim pra vocês As que eu mais quero realizar nesse ano Mas antes de falar pra vocês algumas das minhas metas O porquê eu resolvi gravar Não é gravar O porquê eu resolvi escrever as minhas metas, né Passar tudo pro papel A Tassi e algumas blogueiras que eu conheço Que eu gosto, que eu me inspiro Elas fizeram isso E eu fui parar pra pensar E realmente, gente, quando a gente profetiza Assim, quando a gente fala muito que a gente quer realizar alguma coisa Pode demorar um tempo, mas aquilo sempre vai se realizar Então quanto mais a gente profetizar nossos sonhos Mais chance de realizar a gente tem Porque a gente nunca vai perder o foco De onde a gente quer chegar Então eu achei isso super legal E eu confesso pra vocês Que eu comecei a fazer minha listinha de metas Desde o ano passado, de 2014 Mas eu também tenho que confessar Que eu meio que deixei assim minha listinha de metas de lado Porque eu acabei realizando bem poucas das minhas metas Que eu tinha pro ano de 2014 Então uma das minhas metas pro ano de 2015 É conseguir realizar as minhas metas Então esse ano eu já falei que eu vou ser firme Eu vou sempre olhar minha agendinha Eu vou sempre ver minhas metas Pra mim nunca perder o foco E conseguir alcançar aquilo que eu quero A outra coisa legal de você escrever suas metas também É como eu disse, você nunca vai perder o foco Você sempre vai lembrar Ah, se eu quero voltar pra academia O que eu preciso fazer pra voltar pra academia? Entendeu? E por aí vai Ah, eu quero comprar minha câmera Mas o que eu preciso fazer pra comprar minha câmera? Então eu acho isso muito legal E eu, sabe, indico pra todo mundo Fazer o seu caderninho de metas Porque é realmente muito bom E quando chega o final do ano Assim que a gente para pra olhar nossa listinha E ver aquilo que a gente conseguiu conquistar É uma, assim, é uma gratidão muito grande Como eu disse pra vocês Eu consegui conquistar alguma das minhas metas Do ano de 2014 Mas essas que eu consegui conquistar já valeram Então, tipo, foi muito bom, assim Poder ver que eu consegui conquistar, sabe E esse ano eu acredito que final do ano Eu vou olhar minha listinha de metas E mais metas vão ter sido cumpridas Então eu tô super ansiosa Porque eu tô sentindo uma energia muito boa pra esse ano E eu sei que muita coisa legal vai acontecer Então chega de blá 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 E eu vou falar pra vocês agora Quais metas, assim, eu mais, mais, mais Quero realizar nesse ano de 2015 Como eu disse pra vocês A minha lista tá bem grande Então eu não vou falar todas Vou falar, assim, as que eu mais quero realizar Uma dessas que eu quero muito, muito, muito realizar É a gente conseguir completar 1.500 inscritos no canal E 1.500 likes na página Eu sei que ainda falta um pouquinho Mas até o final do ano Eu acredito que se Deus quiser A gente vai conseguir ultrapassar essa meta Eu tô agora com 643 inscritos no canal E 686 curtidas na página Então, se você for parar pra ver Eu coloquei uma meta, assim, boa Que eu consigo alcançar Não coloquei nada, assim, muito exagerado Outra dica legal também É você não colocar nada muito impossível Sabe, tipo, ah, eu quero comprar uma mansão Claro que você pode colocar na sua listinha de metas Com certeza, né Afinal, quem não quer? Mas é sempre bom você manter os pés no chão Pra você não ficar desiludido, assim, sabe Você não colocar uma meta que seja muito impossível De você alcançar Então vai indo de pouquinho Vai conquistando, assim Vai construindo cada degrauzinho Que uma hora você vai chegar lá Outra meta que eu também quero muito realizar É conseguir comprar a minha câmera esse ano Que é uma câmera da Sony Que eu quero muito Ela tem um custo, assim, bom Ela custa mais ou menos 900 reais Pelo que eu pude pesquisar De 900 a 1000 reais Eu já encontrei mais baratas também Então, ela é ótima Eu tenho várias amigas minhas Que usam essa máquina Inclusive, eu tenho algumas blogueiras também Mais famosinhas, assim, que também usam E eu gosto bastante da qualidade dela E por ela ter um custo, assim, mais viável Pro meu bolso Então eu quero muito comprar essa câmera esse ano Pra melhorar a qualidade, né Do vídeo pra vocês, da imagem Então essa também é uma das minhas metas pra esse ano Ainda seguindo nessa linha de vídeos Eu também quero comprar o meu tripé esse ano Que não custa caro Mas eu ainda não consegui comprar Então, porque eu tive outras prioridades, né Mas essa também é uma meta que eu quero muito realizar esse ano Que é conseguir comprar, né O meu material, assim, o meu equipamento de gravação Outra coisa também é conseguir fazer uma iluminação melhor Eu tô querendo fazer o meu espelho camarim com luzinhas de LED Assim que eu for fazer, com certeza eu vou gravar vídeo pra vocês Então fiquem tranquilos que vai ter vídeo Mas essa também é outra meta É mais pra melhorar, assim, o quesito canal, sabe Melhorar a qualidade dos vídeos Pra ser melhor pra vocês, sabe, gente Eu também quero profissionalizar mais o canal esse ano A qualidade dos vídeos, a qualidade do editor Essa também é outra meta Uma das metas é Tô falando uma atrás da outra, né, gente Vocês tão me entendendo? Uma meta é Profissionalizar mais os vídeos Profissionalizar mais os vídeos A outra é Conseguir criar o meu espelho de camarim E a outra é Conseguir mexer no Sony Vegas Porque, gente, isso é um desafio pra mim Que, olha Mas eu não vou desistir, não Vou ver bastante vídeo no YouTube Pra melhorar mesmo Porque esse ano eu tô muito focada E eu quero, assim, sabe Me jogar de cabeça no blog e no canal Eu vou me esforçar o máximo O máximo O máximo Pra conseguir trazer conteúdo legal pra vocês Então As mais... Assim, as minhas metas pra esse ano Foram mais, assim, focadas no blog e no canal Mas claro que eu também tenho minhas metas Pra minha vida pessoal Que, por exemplo, conhecer o Rio de Janeiro Com o meu amor É... Eu quero fazer um mergulho Também pretendo fazer uma viagem internacional Esse ano Pelo menos uma Então, assim Eu tenho várias metas Que eu quero realizar Juntas Com o meu namorado Então, algumas delas É essa que eu acabei de citar pra vocês Deixa eu ver aqui É... Tem as metas bobinhas também Como, por exemplo Voltar a malhar Eu quero voltar a malhar esse ano Eu quero comprar pelo menos Um batom da MAC Então, assim A gente pode colocar na nossa listinha de metas Desde coisas mais bobinhas Até as coisas mais grandiosas Assim, que a gente quer É... Conquistar Mas, como eu disse É importante sempre, gente Manter o pé no chão Pra não chegar ao final do ano E você não ficar desiludida Desanimada, sabe? E outra coisa também Que você tem que ter em mente É que você não pode desistir Porque nem tudo nessa vida A gente, assim Quer num dia E no outro acontece Às vezes pode demorar um ano Às vezes pode demorar Dois anos Como pode demorar dois dias Ou dois meses Então, é sempre bom Aquelas metas que você não conseguir realizar Você levar pra sua lista de metas Do outro ano Porque assim você não vai deixar Nenhum sonho seu de lado Entendeu? Então, se você não conseguiu Realizar aquela meta Naquele ano Não tem problema Joga ela pra meta do ano que vem E bora correr atrás Pra saber o que você pode fazer Pra conseguir realizar ela, sabe? Então, eu acho isso muito legal Então, meus amores Deixa eu ver aqui Se eu tenho mais alguma meta Assim Super Wow Ah, eu também quero Comprar Se Deus quiser A minha penteadeira Dos sonhos Que é aquela penteadeira Assim Toda linda Maravilhosa Então É mais ou menos Essas minhas metas Eu acho que esse vídeo Já ficou bem longo Porque a pessoa nem gosta de falar, né? Mas é isso, meus amores A mensagem que eu queria mesmo Passar pra vocês É que, tipo A gente não pode desistir Dos nossos sonhos, sabe? Eu acho que Escrevendo nossos sonhos É ainda mais fácil Da gente conseguir Alcançar aquilo que a gente quer Então, não desistam Tenham força Tenham foco E muita fé Que a gente sempre vai conseguir Alcançar nossos sonhos Isso sempre Com certeza Só depende da gente Só depende da determinação E do foco Que a gente tem Pra conseguir realizar aquilo Então, quanto mais foco E quanto mais determinação Mais rápido Você vai conseguir alcançar Certo? Então, eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo, Lu Um beijo de novo pra você, linda Muito obrigada Pela sugestão E se vocês gostarem Não se esqueçam De clicar em gostei Assim eu vou saber Que vocês gostaram Se inscrevam aqui no canal Para não perder Os próximos vídeos E como eu escrevi Lá na página Eu publiquei na página Não sei se você ainda Não curte a página Do blog Corre lá e curte Sempre pronta a blog Eu divulguei que agora A nova rotina de vídeos Aqui do canal Vai ser toda quinta E sexta Então, eu tô tentando Manter essa rotina Do canal Que eu achei que Vai mais se adaptar Assim na minha semana Eu consigo Mais Eu vou conseguir Seguir melhor ela Pra vocês Esse vídeo só saiu Hoje no sábado Porque eu tive um problema Com o editor Então, eu tive que liberar No sábado Mas semana que vem Vai continuar normal Quinta e sexta Tá bom, meus amores? Então, o link do blog Vai estar logo abaixo Com mais algumas Das minhas metas Que eu coloquei lá Caso eu ainda não tenha Setado aqui E é isso Um super beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho